Está filmando? Não Segunda Vamos parar de acelerar Terceira Vê como é que o bicho vem de segunda Caralho Monstrão Monstrão Essa borra tem a final do caralho Azulzão Landal azulzão Isso aí O que é que o bicho vem de segunda Apenas O que é que o bicho vem de segunda Apenas 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 Obrigado.